Like the Hellcat Tails, não! Nunca esquece a lei de sua sua friquíssima, meu amigo Robotnik, você vai pagar por isso Tails? Mas como eu sei lá, não posso morrer Isso, isso é fantástico Se salvar o mundo vai ser moleza É tudo seu, cara Meu último Não, deixa comigo Tails, você conseguiu Você me pediu do Robotnik e salvou o mundo É, eu realmente abandono 100 anos depois Todo mundo que eu amava Está morto Por que eu tenho essa maldição? Por que você não me deixa morrer? NOOOOO NOOOOO Like the Hellcat Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí